E falando do primeiro filme, que foi esse aí, como é que foi chegar no set e gravar, assim? Porque é muito diferente de transar, normal, né? Conta pra gente essa experiência. Horrível, horrível. Primeiro que a produção foi maravilhosa. Tipo, o cuidado deles comigo foi maravilhoso, eu podia escolher os atores e tal. Bem profissa. Só que, muito profissional, é muito profissional. E como é que foi que você escolheu os atores, assim, antes até de falar? Gordo e feio. Não, não, lá não tem... Com um pinto pequeno. Lá não tem pinto pequeno. Qual foi a linha que você pegou, assim? Foi Roger, Pitch, Garcia... Não, foi linha incomodinha, mas era o que tinha. Não, eles me mostraram, eu escolhi os mais bonitos e os que tinham uns pau bonitos, gostosos e tal. O que é um pau bonito pra Márcia Imperata? Me mostra o seu, o seu aqui, eu falo se é bonito ou se é filho. Não, mas você faz assim, é... Ai, não, brincadeira. Ela tá deixando o pagode, então fez a constância. Muito bom, vem sempre, volta sempre. Não, não tem como eu te falar. Tem, é pra esquerda, é reta, é pra direita, é veiúdo, é tecido, é napolitano, é rosa, é marrom. O que que é? Nossa, teve uma vez que um cara achou que ele ia me comer com essa piadinha. Ai, meu pau, é rosinha. Fiz-se rosinha no seu, filho. Pelo amor de Deus. O pau tem que ser duro e cheiroso, filho. Não importa, se é rosa, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul. E qual o cheiro bom de um cheiro de... Já cheirou um pau? Já o meu. Quem homem nunca dá aquela... Ó, aquela confere aqui, ó. Pra ver se tá ok. Cheiro amadeirado, né? Cheiro de... Desculpa, viu? Foi tutaninho. Desculpa por esses babacas. Não, é o que perguntei, então. A resposta é o filho. Falo que quer ouve o que não quer. Então você escolheu, não. Não, brincadeira. Eu escolhi e a gente foi pra gravar. Só que daí a gente chegou lá pra gravar, começou a bater o nervosismo. E aí eu comecei a tomar uísque. Tá. O uísque vai, o uísque vem. Eu comecei a tomar uísque, eu comecei a tomar uísque. Uísque pra Márcia. Aí daqui a pouco... Não. Aí daqui a pouco eu tomei um café, que vai fuder o resto. Aí na cena eu tinha que fumar. Colocaram uma cigarrilha, um cigarro forte. Eu não fumo, gente. Hum. Aí eu já tinha tomado uísque, já tinha tomado café. Já tava um rebuliço aqui. Aí eu fumar. Aquela fumaça, detetive, né? Soltando aquela coisa linda. E começou... Puta, mãe. E eu, tá bom. Mas não era diarreia, não. Não, sim, mãe. Um incômodo. E aí eu, tá bom. Mas eu pensando, né? Eu tenho que terminar. Porque se eu me entregar, ferrou. E a gente não tinha comido nada e já era alta as horas da noite e vieram com um lanche. Aí eu comia um sanduíche. O uísque de baixa qualidade, gudã. Não. Café. Não, o uísque era bom, mas eu não tava acostumada. Uísque, café. Gudã. Cigarro. Não era nem gudã. Era um negócio forte. Free. Free solto. Cigarro. E lanche, sanduíche. Aí eu fui gravar com uma menina. E a menina, o cheirinho dela não tava. Juro por Deus. A hora que... Misturou o bacalhau com o lanche. Não, eu dou conta do recado. A hora que eu vi que eu não ia aguentar mais, eu falei, diretor, pelo amor de Deus, fala que chega ali. Tá bom. Eu saí vomitando. Não. Não. Não, você vomitou. Saí vomitando ali até o banheiro. Fih, não deu. No primeiro dia que você foi gravar. Não deu no primeiro dia. Na primeira gravação. No primeiro dia. Que cartão de visita. E a mulher... Mas primeiro eu cumpri meu trabalho, filho. Eu vomitei depois. Bateu o cartão, vômito no chão. Porra, filho. Mas foi... Mas é aquela mistureba toda, né? Aquela coisa, o nervosismo junto. É. Não tem como. E aí você vê uma mãe acobertando o filho ser xerequeiro, porque é o que ele é. Não, eu não tô acobertando ninguém, porque eu conheço o meu filho, eu conheço a educação que eu tenho com o meu filho. Então faz o seguinte. Eu sou evangélico, tá? E eu não vou permitir nenhum doente ficar difamando o meu filho. O barraco de hoje, quem pediu foi o Jay Wilson. Ele causou um...